Eu conheço muito bem a minha irmã. A mamãe veio adorar as suas fotos. Me devolve isso, Julia! Sou idiota! Ela não faria isso sozinha. Me perdoa. Olha o que eu achei no computador dela. Parece que tinha alguém controlando ela e ela não era a única. Mas quem? Eu mesma vou descobrir. Ela os leva a cometer suicídio. Dana, você está me ouvindo? Dana! O que você falou, Julia? Corre, corre! Você pode me matar? O Jogo da Morte. Breve nos cinemas. E conversa com o control. A Morte. É uma coisa que Nathan Deus te aprimei. Mas a senhora de để se chegar. E柳 Até! Vai mostrar esse salão! Boa imagem! LI atrapa-Forte! Tchau! Tchau, ô! Tchau, tchau!